Oi, eu sou a Beatrix e você está assistindo Sincronias TV. A gente se conheceu, na verdade, porque a gente se mudou tudo para a mesma cidade e no interior de São Paulo. E todo mundo já gostava de música, já tinha, tive várias bandas, já tinha tocado, feito várias coisas. E a gente começou com essa ideia em comum, assim, de fazer um som e tal, que tivesse um vocal feminino. Eu conheci o Bruno porque a gente trabalhava na mesma gravadora e o Thiago, a gente era da mesma cidade. O Vini veio um dia que a gente foi emprestar um cubo de guitarra e ele veio junto. Com o cubo. De brinde. Veio de brinde. Isso é mesmo. E, enfim, desde o começo a gente sempre fez música autoral mesmo, assim. A gente sempre quis fazer o som nosso. Como a gente veio com uma proposta diferente também com o disco, né? A ideia era que a gente marcasse essa transição de alguma forma também no nome da banda. Então, o nome continua o mesmo, mas ele se escreve de um jeito diferente justamente para mostrar, não. Agora, a gente também mudou a forma de pensar, a forma de compor as músicas, o jeito que a gente arranja as músicas, a gente deu uma repaginada, assim, em vários pontos do trabalho. E o nome foi uma delas também, justamente para mostrar essa nova casa. É, que o novo nome também evoca uma nova fase. A nova fase evoca novos nomes. Exatamente. Novos desafios, novos horizontes. Essa explicação foi boa, né? Acho que é isso. A primeira coisa que a gente decidiu é que a gente queria que tivesse um produtor de fora no disco, porque até então, todos os trabalhos que a gente tinha feito até o momento, nós mesmos que produzimos, né? Tipo, debatendo só internamente, né? Não, Lizzy, Vini, eu... E a ideia era que tivesse um produtor para justamente agregar, né? Agregar conhecimento, agregar... E ter uma opinião neutra também, né? Alguém que pudesse falar o que quisesse em qualquer momento e a gente não ia ter problema nenhum. Sempre tem aquela coisa, né? Ai, meu Deus, eu falo isso, eu falo aquilo, o que eu ia pensar? Não, o produtor, ele chega de fora e ele fala o que ele quer e o que ele acha pertinente, sabe? Então, a gente fez uma pesquisa, selecionou várias possibilidades e começou a desenrolar. Foi aí que a gente conseguiu falar com o Rafael Ramos, que ele é da Decdisc. A gente foi até a Lua de Janeiro, eu e o Bruno, para conversar com ele. E ele indicou o Duder Martin. Esse disco tem muito... É o retrato dessa posição nova da gente, de trabalhar com o produtor. E que o produtor que sobreleu um pouco do que a gente já estava querendo propor nesse trabalho novo, né? A gente está trabalhando com dois caminhos, né? Que um é dar todo o suporte de divulgação que o trabalho precisa, né? Com o clipe, com... A gente está produzindo vários materiais aí em paralelo que vão ser lançados no decorrer desse ano, né? E também um outro caminho muito forte que é com a agenda de show. A gente está trabalhando bastante nisso, então a ideia é fazer muito show. E a gente está trabalhando para fechar uma agenda bem interessante pelo sul, pelo sudeste, a princípio. E depois ir subindo, né? Centro-oeste, né? Nordeste, norte. E fazer todas as regiões do país para levar o trabalho para todo mundo. Vamos sair essa noite A gente está correndo atrás do seu sonho de poder se dedicar 100% à música e tal. E para a gente, eu acho que a gente também não poderia ser diferente. A gente tenta ao máximo se envolver com todas as bandas e tal. A gente é bastante amigo do pessoal do Versalha. Inclusive eu estava na casa deles antes. Eles estão comprando um disco novo. A gente tem bastante contato com o Duda, com o Martim, que produziu o nosso disco. Algumas bandas a gente encontra aí, enfim, em eventos de vez em quando. O pessoal, sei lá, super cômodo, Scalene, Ibanana. Então a gente tem... É um trabalho também, sabe? Se envolver, estar próximo. Só que é uma coisa que tem que ser um pouco mais natural, assim, né? Não tem como você simplesmente... Ah, agora eu sou amigo de todas as bandas, né? Faz parte do trabalho também você se aproximar, entender a realidade do outro. Se colocar no lugar das outras bandas também. Uma coisa interessante também é que a maioria das bandas, por mais que essa cena aí, né, que dizem que está se formando agora, a maioria da galera já está, tipo, anos tocando, sabe? Então, não é gente que acabou de ir, ah, acabei de lançar... Olha só, surgiram 30 bandas do nada. E não é. Sempre quando você vê alguma coisa que está rolando, tem sucesso, enfim, que está tocando para muita gente, pode ter certeza que por trás tem toda uma história, assim. Então, isso que eu acho o mais interessante, assim, o mais legal. Se o tempo já passou sem perceber o estrago real Sim, pode ser capaz de definir Antes do disfarce começar a cair certeiro Abre sal